E aí Vai na água Vai... Olha aqui dentro da água Nossa, do vento da água? Você é doido Bora, bora, bora Só, só, só Aí É, mano Tem um exercício Bora, bora Nossa, como você tá batendo o Jato O Jato Ai, que levante! Tem um lado aqui. Tem um lado na base? Deixa lá. Tem um lado na base? Espera aí que eu tô voltando. Olha o outro ali, voltando ali. Caralho, eu tô muito bom. Caralho! Caralho! Não, eu quero ver eu pousar essa desgrema aqui agora. Agora não. Ah! O que é isso? Um salvamento aí. Um salvamento, um resgate. Um resgate. A gente vai tentar fazer uma obturação. Espera aí. A gente vai tentar fazer uma obturação aqui também. Ah, é funcionando. Olha o meu Deus. Ah! Caralho! Fizemos aqui a obturação.